Faltam exatamente sete dias para o Diversidade completar sete anos. Exato, o tempo passa rápido e ao longo desse tempo mostramos muitas coisas aqui no nosso programa, no nosso canal no YouTube, quase cinco mil vídeos, olha, é muita coisa. Verdade. E hoje a gente começa com um músico que já esteve por aqui e que retorna para nos apresentar o seu mais recente trabalho. Carlos Peret e um shot pela feira. Um shot pela feira é uma canção que eu fiz em 2009 e o sonho de fazer uma homenagem à feira me persegue desde criança. Eu sentava nesse lugar, nesse mesmo lugar, quando era criança, esperando minha mãe fazer as compras. Nesse tempo podia fazer isso, criança podia ficar num lugar esperando a mãe. E eu interagia com as pessoas. Depois, adulto, essas imagens costumavam voltar em lances e surgiu, de uma vez só, surgiu a canção Um Shot pela Feira. Um Shot pela Feira, na verdade, é uma descrição do lado humano da feira, a paisagem humana. Porque o resumo de uma cidade, de um município, inclusive incluindo a zona rural, na cidade, é a feira central. Quer conhecer o humor das pessoas? Quer conhecer a alegria? Quer conhecer as cores da cidade? Venha para a feira. Esse aqui é o produto final desse sonho da feira. É um EP, foi lançado no mês de junho de 2014. Contém quatro faixas inéditas, sendo três de minha autoria e uma de um compositor convidado, que é o César Teixeira, de São Luís do Maranhão. Aqui está a síntese do cantador que toca forró, Carlos Perê. Foi gravado com o auxílio luxuoso de Franciel Andrade na sanfona. E é isso aí, espero que curtam. Estamos gravando um clipe para mostrar a vocês um Shot pela Feira. Todo mundo que eu conheço está na feira A saudade faz o ponto no lugar Se o calor da gente é brasa de fogueira Bota lenha, peça o fogo, vem pra cá Todo mundo que eu conheço está na feira A saudade faz o ponto no lugar Se o calor da gente é brasa de fogueira Bota lenha, peça o fogo, vem pra cá O cantador, o catador, a lavadeira O doutor, a rezadeira O menino do balai O verdureiro, o carroceiro, a sacoleiro O marchante, a rendeira O vendedor de mangai O tocador, o dançador, o fodriqueiro O soldador, o paneleiro A moça pisando o ai O sanfoneiro, o rabequeiro e o mendigo E quem mais rima comigo Nunca vira ributai Todo mundo que eu conheço está na feira A saudade faz o ponto no lugar Se o calor da gente é brasa de fogueira Bota lenha, peça o fogo, vem pra cá Todo mundo que eu conheço está na feira A saudade faz o ponto no lugar Se o calor da gente é brasa de fogueira Bota lenha, peça o fogo, vem pra cá Todo mundo que eu conheço está na feira A saudade faz o ponto no lugar Se o calor da gente é brasa de fogueira Bota lenha, peça o fogo, vem pra cá O cantador, o catador, a lavadeira O doutor, a rezadeira O menino do balai O verdureiro, o carroceiro, a sacoleira O machante e a rendeira O vendedor de mangai O tocador, o dançador, o cutriqueiro Soldador, o paneleiro A moça pisando o ai O sanfoneiro, o rabequeiro e o mendigo E quem mais rima comigo Nunca vira ributai Mas se foi pouco, se tem mais lenha pro tacho Bota e fé, assina embaixo O forró nunca parar Proteja a feira, não deixa a feira acabar 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 Música Música